Eu gosto muito mais daquela feia O meu alcançador que não tem fim A minha é só afeição com que me leia E sinto um certo orgulho até por mim A minha é só afeição com que me leia E sinto um certo orgulho até por mim Despreza os artifícios de beleza Menita-se a ser feia, mas muito minha Não pensa em joias raras de princesa E não se junta ao espelho uma rainha Não pensa em joias raras de princesa E não se junta ao espelho uma rainha As outras, as bonitas, são perigosas E não se junta ao espelho uma rainha 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 Será a questão do gosto, mas deixá-me O teu gosto muito mais Daquela rainha E não se junta ao espelho uma 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 rainha